Casa dos Relógios, onde encontra as marcas da moda. Casa dos Relógios, onde encontra a bijuteria moderna. Os Bombeiros de Castelo Branco receberam equipamentos individuais de proteção para o combate a incêndios. Estes equipamentos foram comprados pela direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, que garantem assim a proteção aos bombeiros de Castelo Branco no teatro de operações. No início da época crítica de incêndios, poucos serão os bombeiros que vão combater as chamas com novos equipamentos individuais de proteção, apesar do primeiro concurso para a sua aquisição ter sido lançado em março do ano passado e de a sua entrega ter sido prevista para maio deste ano. No entanto, Castelo Branco é o exemplo de como se devem equipar os homens no combate aos incêndios florestais. A cerimónia de entrega do equipamento individual de proteção decorreu nas instalações dos Bombeiros Voluntários de Castelo Branco, sob a presença do Comandante Estritual da Proteção Civil, Comandante Rui Esteves, e do Comandante dos Bombeiros de Castelo Branco, Comandante José Neves. Primeiro, agradecer ao Sr. Presidente da Direção, ao Sr. Vice-Presidente, a disponibilidade que sempre tiveram e com mais este passo em criar melhores condições para que vocês prestem bem a vossa missão com o equipamento de proteção individual adequado. Uma segunda nota é de que, na verdade, hoje vocês têm um excelente equipamento de proteção individual, assim o saibam usar. Não tenho dúvida que o vão utilizar bem. É preciso é que tenham presente que tenham que o utilizar sempre. Não é só o equipamento que vos é distribuído hoje. São as luvas, é o capacete, é a cógula, é o dolman, por muito calor que esteja. Bombeiro protegido, naturalmente que é um bombeiro que melhor presta o socorro. Um elemento em equipa, um elemento em equipa. Isto é o equipamento para cada bombeiro das equipas de intervenção permanente ou dos grupos de intervenção. Cada bombeiro tem o seu espaço, tem um capacete que combate a incêndios urbanos, tem um casaco Nomex com as luvas, tem as botas, também que combate a incêndios urbanos, assim como as calças já prontas, é a questão de quando há um alerta, chega aqui, calças, as botas, já tem as calças, é puxar, vestir o seu saco, capacete e seguir, e continuar. Estes capacetes, para além disso, também têm as peças faciais, que servem para ligar aos aricas, aos aparelhos respiratórios de circuito aberto. Legenda por Sônia Ruberti